até para esclarecer a população de um verdadeiro engodo que o governador do estado do Paraná, infelizmente, anunciou para a polícia civil hoje. Então, a ADPOL do Paraná é uma associação com 63 anos de idade que acompanha a classe dos delegados de polícia do Paraná, portanto, há mais de 60 anos. E está por dentro de todas as nuances, de todas as mazelas que a polícia civil vem amargando nos últimos governos e nutriamos uma esperança muito grande na figura do Ratinho Júnior em 2018, quando ele era deputado e candidato ao governo, porque ele esteve na nossa casa, na ADPOL, fazendo várias promessas e nós entendemos aquilo como promessas de um político novo, um político da nova geração, um político que, portanto, cumpriria com o que ele prometeu dentro da nossa casa, da nossa sede administrativa aqui em Curitiba. Ledo engano, infelizmente, o Brasil não é para amadores, como já dizia o poeta. O governador atual sentou na cadeira em janeiro de 2019 e fechou as portas para a polícia civil e para as entidades que legitimamente representam a polícia civil, dentre elas a principal de todos, que é a ADPOL, a Associação dos Delegados, por ser a mais antiga. E ele quebrou, inclusive, uma tradição. Todos os governadores que o antecederam recebiam e sempre receberam a ADPOL para uma conversa. A cada três meses, quatro meses, a ADPOL, a diretoria da ADPOL, se sentava na mesa dentro do Palácio do Açúcar com os governadores para debater, afinal de contas, as mazelas, os problemas, porque é uma área realmente complicada. A polícia não é fácil, a segurança pública não é fácil. Para piorar, ainda veio a pandemia, que tem servido de desculpas para os políticos de plantão, para os governadores de plantão. Então, a velha desculpa da pandemia de não cumprir as leis e de não cumprir a Constituição. Então, indo direto ao ponto aqui do decreto, o decreto anuncia plantões de seis horas extra-jornada, como se os policiais civis já não tivessem há muitos anos trabalhando extraordinariamente, além das 40 horas semanais. Então, ele promete que aquele que voluntariamente se propuser a trabalhar plantões de seis horas, podendo até quatro plantões desses por mês, então, provavelmente, vão ser assim. Os plantões vão ser de 12 horas. Então, vão ser dois plantões de 12 horas no mês. 12 horas vai dar ali 360 reais. Para você ter ideia, um delegado de polícia que vai trabalhar 12 horas de plantão, além das 40 horas semanais que ele já está trabalhando, ele vai trabalhar por 30 reais a hora. Eu te pergunto, isso para nós, a DEPOL, para a Associação dos Delegados, isso é um desrespeito. É mais um tapa na cara do delegado de polícia civil do Estado do Paraná. Um soldado da PM, que tem a sua importância na estrutura de segurança pública, obviamente, que tem todo o nosso respaldo e respeito, ele vai ganhar os mesmos 180 reais para trabalhar seis horas. Ou seja, ele vai ganhar 30 horas. Só que a formação de um soldado da polícia militar é absolutamente diversa da formação de um delegado de polícia. Um soldado da polícia militar exige-se que ele faça um concurso e, como pré-requisito, ele tem que ter um ensino médio. Para delegado de polícia, você tem que ser bacharel em direito. Muitos dos nossos delegados têm várias especializações, mestrado e muitos doutorado. Nós fazemos uma escola de polícia também em vários meses e nós estamos dando a cara, a tapa, cuidando de duas, três, quatro delegacias de polícia e fazendo plantões faz anos. E agora vem o governo nos rebaixar a categoria de soldado. Porque quando ele paga 30 reais a hora para o soldado e paga 30 reais a hora extraordinária para o delegado de polícia, ele está nos rebaixando a categoria de soldado. Veja que eu não falo isso pejorativamente para o soldado da polícia militar. Entendeu? Não tem pejorativo. Eu não estou usando um tom pejorativo. É que delegado é um outro cargo, completamente diferente do soldado da PM. Então nós jamais poderíamos estar fazendo jus a uma extra jornada num valor tão irrisório, de 30 reais. Nós somos carreira jurídica. Então essa é a grande falácia do governo. Eles nos desrespeitam quando eles desrespeitam a Constituição Federal. O governador desrespeita o povo paranaense e engana o povo paranaense quando ele rasga a Constituição desde que ele assumiu não pagando a data base de todos os servidores públicos. Seria muito... Já que ele quer ajudar a polícia e os policiais e os servidores públicos, seria muito mais honesto da parte dele nos pagar a data base, que já está em quase 30%, que está congelada desde 2017. Nos paga a data base, que atende a todos de maneira democrática, justa e legal. e constitucional. Não venha com um decreto desse dizer que está valorizando o delegado, que para nós, delegados, nós encaramos isso como um grande desrespeito, uma grande falácia, um grande engodo, que a população não pode cair nesse conto do vigário, que ano que vem temos eleições e este governador vai pedir o voto do povo paranaense. Doutor Daniel, o senhor falou da defasagem, que o senhor falou em 30%. Dias atrás, ouvindo o senhor, o senhor falou que isso já está há cinco anos, uma soma de cinco anos sem qualquer reajuste. Sem reajuste inflacionário. Perfeito. A data base é um direito... Veja bem, lá em 88 fizeram a Constituição, os constituintes fizeram, a Assembleia Nacional Constituição, elaboraram a nova Constituição, a Constituição cidadã. E, claro, eles preveem que existem servidores públicos para dar conta de toda aquela gama de responsabilidade, instituída pela nossa Constituição, que tem um cariz democrático e social muito grande. Então, o servidor público, ele gozou na Constituição de um respeito muito grande por parte do constituinte. O constituinte é aquele que elaborou a Constituição. E o constituinte, de forma inteligente, sabendo que nós vivemos num país onde há o fenômeno econômico da inflação, ele previu o seguinte, sabendo da dificuldade que os governos têm de dar aumento realmente para os servidores, eles falaram, vamos dar uma garantia básica para o servidor. É que, todo ano, em um determinado mês, aqui no Paraná, no mês de maio, na maior parte do Brasil, mês de maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador, que é primeiro de maio. Então, primeiro de maio, todo ano, nós vamos calcular quanto foi a inflação oficial, dos índices oficiais de inflação dos últimos 12 meses, e vamos recompensar. É uma compensação de valores. Então, por exemplo, esse ano agora, contando de maio de 2020 a maio de 2021, a inflação fechou próxima de 7%. O que deveria fazer o governador, tendo em vista esse cálculo? Olha, para preservar o poder aquisitivo do salário do servidor, nós vamos pagar os 7% de data base. É o reajuste da inflação. Não é nem um centavo acima da inflação. É só para compensar a perda de poder aquisitivo que o servidor público e todos os demais trabalhadores brasileiros têm. Só que quem quer empresário no país é obrigado a pagar para o seu trabalhador na iniciativa privada, para o seu empregado, ele é obrigado a pagar a data base. Já o nosso patrão, que é o governo, ele também é obrigado a pagar a mesma data base que é devida para o trabalhador na iniciativa privada. Mas o nosso patrão, ele não cumpre a lei. Já imaginou-se um empresário hoje, um dono de restaurante, por exemplo, ele deixa de pagar a data base para o seu trabalhador, para os seus funcionários? Ele é vítima não, mas ele vai ser demandado num processo trabalhista onde ele vai ser condenado a pagar a data base, danos morais e uma série de outros direitos. O nosso patrão, que é o governo, o patrão do servidor público, ele rasga a Constituição, ele descumpre a Constituição, ele desrespeita o povo, ele desrespeita o servidor, ele não paga essa data base, que é esse valor da inflação. Isso acontece no Paraná há cinco anos. Está virando a cultura do descumprimento da Constituição. E para não ficar muito feio, o que o governador Ratinho faz? Faz aquilo que os velhos, raposas velhas da política fazem. Vamos enganar o povo. O objetivo é enganar o povo. Nós estamos devotos do povo ano que vem. Então, em vez de oferecer a data base que agora, porque está acumulado, se tornou um valor mais vultoso, vamos pagar agora um cala a boca para essa turma. O quê? Ah, esse pessoal está acostumado a trabalhar muito mais do que as 40 horas semanais e eu já vou explicar o porquê. Então, vamos dar agora, vamos dizer que eles, a partir de hoje, vão trabalhar voluntariamente além das 40 horas semanais e o que eles trabalharem além das 40 horas semanais, nós vamos dar no plantão de 12 horas, vamos pagar 360 reais, ou seja, 30 reais a hora para um delegado de polícia. Então, isso, na verdade, para nós é um desrespeito muito grande. Doutor Daniel, para a gente ir fechando essa conversa, eu gostaria de repercutir com o senhor, porque vocês estão de plantão permanente ali no Centro Cívico, fizeram ali um mini acampamento, está ali, isso para pressionar. E os deputados, vocês têm um contato com os parlamentares do Paraná no sentido de serem os protagonistas para poder conversar com o governo? Veja bem, nós, pela DEPOL, já há tempo, é só fazendo uma observação, o acampamento que está acontecendo ali no Centro Cívico é dos nossos colegas da Polícia Militar, dos aposentados da Polícia Militar, dos policiais militares da reserva. Porque eu vi qualquer coisa da Polícia Civil esses dias lá. Claro, é que nós, da Polícia Civil, volte e meia, passamos por lá para dar um aperto de mão, dar um abraço e dar um incentivo, porque eles também estão a ver navios. Eles foram taxados na Previdência, como nós, porque o governo Ratinho veio para nos retirar os direitos. Fizeram uma reforma previdenciária, seguindo o governo federal, drástico, aumentaram a nossa alíquota previdenciária de 11% para 14%. O nosso imposto dos delegados continua 27,5% do imposto de renda. Aumentaram, então, a alíquota de 11% para 14%. Nós tiraram o direito de licença especial, que era aquele servidor que, a cada cinco anos, que não tivesse nenhuma falta por cinco anos, ele tinha direito a três meses de descanso. Porque o trabalho policial é desgastante. Alguns policiais chegam a ficar loucos, literalmente loucos, enlouquecem no trabalho, tal a pressão nata que é da profissão de polícia. Então, a cada cinco anos, sem nenhuma falta, você ganhava uma licença especial, três meses. O governador Ratinho nos tirou isso, porque ele encarou isso como algum tipo de privilégio, porque ele desconhece a realidade da profissão. Então, o que acontece? Nós montamos, na verdade, a União das Forças de Segurança, a UFS. Então, a ADPOL, junto com o CINCLAPOL, que é o sindicato da base dos investigadores, escrivães e papiloscopistas, junto com o CIDEPOL, que é o sindicato dos delegados, e com mais seis sindicatos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, mais o sindicato da Polícia Penal, que é o Sindarstein, e mais o CINPUAPAR, que é o sindicato da Polícia Científica. Ou seja, todos os atores, os servidores da Segurança Pública, da pasta SESP, nós nos reunimos em torno de uma SIGA, UFS, União das Forças de Segurança, para reivindicar duas coisas. Primeiro, já se passam mais de 700 dias que o governador Ratinho não atende essas entidades de classe, que são legitimamente representantes desses servidores da Segurança Pública. Há mais de 700 dias ele não nos recebe. Em nenhum momento essas entidades foram recebidas? Faz mais de 700 dias que não. Mandamos ofícios, diversos ofícios, nos convidamos, lembramos ao atual governador que era praxe os governos anteriores nos receberem. Afinal de contas, nós representamos legitimamente os servidores da Segurança Pública e a DEPOL representa legitimamente os delegados há mais de 63 anos. Então, nós queremos sentar na mesa do governador pra expor pra ele o que que, nesse momento de pandemia, o que que a gente acha razoável pedir. E o que que hoje caracteriza? Só que o governo não nos recebe, não nos pagou a data base, a data base que ele mesmo ofereceu, que era 5% dividido em três vezes, 2% em janeiro do ano passado, 1,5% em janeiro agora e 1,5% em janeiro do ano que vem, ele só pagou os 2% do ano passado, deu o calote, da própria proposta que ele fez, ele não cumpriu, 1,5% em janeiro de 2021, ele não cumpriu e tudo indica que não vai cumprir em 2022, a nossa inflação já corroi aos nossos salários em quase 30% e ele não nos recebe. E por que que eu falo que a Polícia Civil trabalha as 40 horas, muito mais das 40 horas semanais há muitos anos? porque hoje nós temos um déficit de 54% de policiais civis. Só para você ter ideia, pegando, a Polícia Civil se compõe de quatro carreiras basicamente, delegado, investigador, escreveu e um papiloscopista. Pegando só a categoria dos delegados, são 780 cargos de delegados de polícia criados por lei e hoje só existem 349 delegados na ativa. Todos os demais cargos, mais de 400 cargos, 440 cargos praticamente, estão abertos, esperando o concurso público. Porque o último concurso público para delegado e para policiais foi em 2013. Nós temos em 2021 quase 10 anos sem concurso. Se não há concurso, há uma carência extraordinária de servidores públicos, policiais, e há uma cúmula natural de serviço. E os nossos policiais do Paraná estão trabalhando muito mais do que as 40 horas semanais sem ganhar nada há muitos anos. Eu tive uma informação, o senhor confirma para mim ou não, de que tem delegado, por exemplo, no litoral que atende três cidades. Sem dúvida. E como é que consegue fazer isso? Na verdade, não consegue. Ele consegue apagar o incêndio dos principais casos de cada cidade. Porque o delegado, hoje, eles estão se valendo de um instrumento, de uma ferramenta que é a videoconferência. Então, o delegado está, por exemplo, numa determinada cidade e ele acaba atendendo outras comarcas. Nós temos no Paraná 38 ou 37 comarcas que não têm a figura do delegado. Eu estou falando de comarca que é aquele município que é a sede de comarca, ou seja, que tem um fórum, que tem a figura do juiz, que tem a figura do promotor e que não tem a figura do delegado. Nesses 37, 38 municípios que são sede de comarca e que não têm o delegado, os delegados das comarcas vizinhas é que atendem, por videoconferência ou fazendo aquela correria uma vez por semana aqui, outra vez por semana acolá. Daí correm fazer plantão na subdivisão, voltam para atender o expediente de diversas delegacias e estão trabalhando 60, 70, alguns 80 horas semanais sem receber hora extra, porque a hora extra, na verdade, não foi regulamentada no Paraná. Lá no Rio Grande do Sul, que é um estado vizinho de Santa Catarina, o delegado que faz hora extra ou que acumula comarcas, como isso que eu estou te falando, ele recebe, desde 1986, uma gratificação por estar trabalhando mais de uma comarca ou por estar trabalhando mais de 40 horas semanais. no Paraná não tem lei, não existe uma lei regulamentando isso. Agora vem uma lei que prevê uma extra jornada muito mal feita, uma lei de 2017, e que está sendo regulamentada agora por esse decreto. Não se trata de horas extras, é só assim. Você que for trabalhar um final de semana além do que você já trabalha, a critério do delegado geral, você vai receber 30 reais a hora. Então, se você já trabalhou 50 horas, 60 horas, lá na tua região, na tua delegacia, nas tuas 3, 4, 5 delegacias, e trabalhou durante a semana de segunda a sexta, trabalhou muito mais com as 40 horas, você não vai ganhar nada, você só vai ganhar aumento de responsabilidade. Agora, se você que já trabalhou 50, 60 horas, quiser trabalhar mais ainda no teu final de semana, por 12 horas, eu vou te dar 360 reais, companheiro. É esse o recado que o governador do estado do Paraná está nos dando. Espero que a população não se deixe enganar por um político que prometeu, prometeu, até agora não cumpriu, nos desrespeita na medida em que não nos recebe, nos desrespeita na medida em que finge que não tem uma crise instalada na polícia civil e na segurança, nos desrespeita porque não trouxe um projeto de segurança sério no governo dele, não tem, nos desrespeita quando coloca um secretário de segurança que é das forças armadas e que nunca foi polícia na vida, nos desrespeita quando não nos paga a data base devida pela Constituição e agora vem com uma hora extra, uma gratificação especial de diária extrajornada, voluntária, olha o engodo, de 30 reais a hora. Então, infelizmente, é a realidade nua e crua. Tem gente que vai odiar o que eu estou falando aqui, mas a verdade é essa.